Excuse me, is that a newsie? Manguinho só tem menor bola Mochilada de pente de bico, cortando o rádio Oi, vai ficar fudido se piar aqui mandado Na boca do Manguinho é muito bandido armado E o pó vendendo a vera, a maconha dá um pouco Aqui tem várias cloques, no bonde é só fuso e o nu Morador tá tranquilo, porque aqui não tem calor É que o mano deixa forte e vários cria fechou Oi, campo da Coreia, no bar e nóis tá no baixo Favelinha no social, tá tudo monitorado Oi, bota a cara na floresta, porque aqui você se for Pesadão lá na fanfest, é o bonde do braço O que acontece é que os policiais querem caos E o bonde do Manguinho é preparado pro confronto Não tenta, aqui nóis arrebenta Se desce do blindado na Coreia, o AK está lá no banco Então deixa, oi, que o blindado brota Porque o presente dele tá guardado na ponta do meio Então deixa, aqui nóis arrebenta Se brota no Manguinho, o AK está lá no banco E o cão brota, porque nóis tá daqui Saudade do Rafinha bolado e do parceiro Esse é o Johnny Carvalho do Youtube Tô aí porra, é o trem bala, o terrível, vive a couro E aí, pega a visão, é o bonde do BlackBlock É a favela do Manguinho, nóis tá pesadão porra Saudade do Rafinha, saudade Manudinho E o que fizeram vai ter volta, hein Nós tá cheio de ódio, pô No bonde do Manguinho, só tem menor bola Mochilada de pente Tchau, tchau